Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot e hoje eu vim fazer mais uma tiragem para o Campeonato Brasileiro, a 28ª rodada o jogo é Flamengo e Vasco da Gama e aí pessoal, qual vai ser o resultado dessa partida? para quem vocês estão torcendo, deixem aqui nos comentários o jogo será no domingo, dia 22 do 10, às 18h30 o Flamengo recebendo o Vasco da Gama pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro vamos lá então, vamos começar aqui no baralho cigano para o time do Flamengo jogando contra o Vasco da Gama o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 22 do 10, às 18h30 as energias aqui no baralho cigano para o time do Flamengo recebendo o Vasco da Gama o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama vamos ver aqui as energias no baralho cigano para o Flamengo jogando contra o Vasco da Gama o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama aqui no baralho cigano para o time do Flamengo a carta do Rato a carta do Coração a carta da Lua a carta do Destino da Escolha a carta da Cobra a carta dos Livros a carta da Torre a carta dos Lírios e a carta do Sol finalizando com a carta do Sol olha só pessoal, começa com a carta do Rato com muita dificuldade a carta do Coração emocional talvez não esteja tão equilibrada assim já no início lá no início a carta do Rato e a carta da Lua indecisões incertezas mas finalizando com a carta do Sol vamos ver aqui no Tarot três cartas no Tarot para o Flamengo o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama as energias no Tarot para o Flamengo o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro domingo 22h10 às 18h30 o Flamengo vai vencer o Vasco da Gama vamos ver aqui no Tarot três cartas no Tarot a carta do Enforcado olha só carta da Justiça e a carta da Força olha só pessoal a carta da Força é uma carta até positiva mas tem a carta do Enforcado também a carta da Justiça que talvez o resultado possa vir de uma maneira justa e começa muito um começo um início muito difícil para o Flamengo como eu falei a carta do Rato aqui e esse desgaste já de início é uma situação um pouco desfavorável talvez algumas escolhas que eles façam possam trazer decepções será um jogo burocrático talvez até para ambas as equipes a carta do livro mostra isso a carta da Torre também é uma carta difícil uma carta que traz segurança e isolamento afastamento indecisões nas jogadas algumas situações vindo da maneira não esperada barreiras aqui mas finaliza com a carta do Sol pode ter uma situação de que no último momento o Flamengo pode não sei se vai estar perdendo pode ter essa questão de estar perdendo vamos ver para o Vasco da Gama mas no último momento lá no segundo tempo a carta do Sol que pode ser a situação de um gol ou possa ser aí buscar uma desvantagem vamos dizer assim finalizando com uma carta bem positiva que é a carta do Sol mas não vejo o Flamengo tendo um digamos um desempenho tão interessante tão positivo assim durante toda a partida vejo dificuldades aqui jogo burocrático decepções muito forte mesmo jogando em casa já começa com a carta do Rato e a carta do Enforcado e a carta da Força que é uma carta que sempre traz questão de ir em busca do resultado mas talvez lá no final do jogo então pode trazer um resultado lá no final vamos então para o Vasco da Gama vamos lá Vasco da Gama bom pessoal então agora para o Vasco da Gama jogando contra o Flamengo é a 28ª rodada do campeonato brasileiro o jogo será no domingo dia 22 do 10 às 18h30 o Vasco da Gama vai vencer o Flamengo as energias aqui para o Vasco da Gama jogando contra o Flamengo é a 28ª rodada do campeonato brasileiro as energias para o Vasco da Gama jogando contra o Flamengo o Vasco da Gama vai vencer o Flamengo o Vasco da Gama vai vencer o Flamengo no domingo dia 22 do 10 às 18h30 opa caiu a carta da da árvore já aqui na mão vamos lá o Vasco da Gama vai vencer o Flamengo continuando aqui o Vasco da Gama a carta da criança a carta do coração a carta do rato também a carta do livro a carta da aliança a carta da tempestade a carta da âncora e a carta da foice olha só pessoal como eu falei vai ser um jogo difícil burocrático para as duas equipes quem souber aproveitar mais as oportunidades depois aí terá a conquista pode trazer a situação de vencer começa com a carta da árvore da vida a carta da criança em genuidade vamos ver aqui no tarot três cartas para o Vasco da Gama vamos lá três cartas no tarot para o Vasco da Gama o Vasco da Gama vai vencer o Flamengo é a vigésima oitava rodada do campeonato brasileiro o Vasco da Gama vai vencer o Flamengo vamos ver aqui no tarot domingo 22h10 às 18h30 a carta do julgamento a carta da temperança e a carta da imperatriz como eu falei no tarot também tem uma carta positiva assim como teve lá para o Flamengo mas no baralho cigano já tem desgaste também tem a carta da árvore da vida que traz algumas renovações mas diante de alguma questão de ingenuidade o Vasco possa ser surpreendido pelo time do Flamengo também tem a carta do rato como eu falei desgaste só que tem uma questão também um pouco mais para frente possa ser na questão da comunicação entre os jogadores então a carta do livro traz questão de um jogo burocrático para todos para as duas equipes a carta da tempestade a carta da âncora a carta da foice são três cartas que trazem dificuldades no final também estagnação e cortes então vejo que uma situação um pouco desfavorável para o Vasco da Gama finalizo com a carta da imperatriz que possa ser em algum momento trazendo uma situação de gol tendo muitas indecisões também nas finalizações a carta do julgamento mostra isso a carta da temperança cautela na jogada isso pode ter uma questão de exceder um pouco e aí pode ter aquela estagnação e que o Flamengo possa buscar o resultado vejo uma situação de empate não dá para descartar uma situação de empate para essa partida pessoal mas a vitória mesmo aqui será para o Flamengo tá bom pessoal pela 28ª rodada do campeonato brasileiro domingo 22-10 as 18-30 Flamengo e Vasco da Gama quem vence é o Flamengo pode ter um empate tá bom bom pessoal então era isso espero que vocês tenham gostado dessa tiragem pessoal se vocês gostaram deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer se inscrevam no canal deixem lá nos comentários se vocês gostaram dessa tiragem pessoal eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau tchau